Os agricultores de Turvo receberam da administração municipal um espaço para comercializarem seus produtos. É a Feira da Agricultura Familiar, que ocorre no município todas as quartas-feiras. A Feira da Agricultura Familiar de Turvo, ela acontece toda quarta-feira, da 1 às 7 horas da noite. Os agricultores têm gostado muito da feira, da participação. Os clientes aqui de Turvo, a gente já tem clientes assíduos, eles esperam produtos frescos, feitos na hora, que isso a gente sabe que é difícil encontrar em outros mercados, né? Então é esse o pedido da feira. A família do David possui um frigorífico na cidade. O pequeno negócio, que foi herança do avô, encontrou na feira uma importante aliada. Foi muito boas vendas, cada dia está melhorando mais, cada dia o pessoal está procurando conhecer mais o produto. Essa feira, ela traz produtos sem conservantes, sem corantes, então é o que o pessoal está procurando hoje, né? Porque é muito produto industrializado hoje em dia, então para te achar um produto puro, é só nessas feiras mesmo. E a gente trabalha com produto puro, então a gente está cada vez mais ampliando e divulgando mais o nosso produto. A gente recebeu muita ligação depois de começar a expor o produto aqui na feira e a gente já recebeu muito cliente novo. Os clientes que passam pelo local saem satisfeitos com a variedade e qualidade dos produtos. A Dona Ivete está aí para comprovar. Achei muito bom, é a primeira vez que eu venho, meio rápido, mas gostei, está muito bom. Quais produtos que mais chamaram a atenção da senhora? Ah, tudo eles, tem de tudo aí, tem fruta, verdura, mistura de tudo aí, gostei de todos. A feira vai até dezembro, a senhora pretende voltar outras vezes? Sim, pretendo voltar com mais tempo, para ter mais tempo para olhar. E um detalhe interessante é que a feira funciona como uma espécie de laboratório para a implantação de uma cooperativa da agricultura familiar aqui na cidade. Que busca viabilizar a venda desses produtores no município. Então ela vai ajudar o produtor que tem o objetivo de ampliar sua produção com produtos oriundos da agricultura familiar. Então nós temos aqui 20 agricultores por semana que estão recebendo as orientações da CIACO para regularizar seus produtos, de acordo com o que a Vigilância Sanitária pede, e para que a gente dê encaminhamento a esse projeto da cooperativa da agricultura familiar aqui no nosso município. Exclusivamente nessa última quarta-feira, a turma da Aditalia veio apresentar para quem circulava pelo espaço, uma espécie de uva chamada amarantina. A gente fez uma parceria com a Secretaria da Agricultura, e junto com o pessoal que nós fizemos parte da Aditalia, para que a gente resgatasse essa variedade, até porque achamos nós que ela é uma variedade muito boa para vinho. Então é uma cultura a mais que a gente está tentando trazer para a região, e hoje a gente está distribuindo algumas mudas aqui justamente para o pessoal ir plantando, e vendo como ela vai se comportar daqui para frente, porque na época ela era muito produtiva, hoje com a mudança de clima e essas mudanças todas, a gente vai fazer com que ela volte a produzir, e para a gente também poder ver como ela vai reagir na nossa região nessa época. E para quem ficou interessado em conferir a Feira da Agricultura Familiar, ainda há tempo, ela irá até dezembro, então aproveite esse convite especial da organização. Convidamos todos a participarem, virem visitar o que o nosso município tem de melhor, está aqui na nossa Feira da Agricultura Familiar de Turvo, aguardamos vocês, estamos ansiosos pela visita de vocês, e até quarta-feira estejam aqui em Turvo. Obrigado.